Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada na gameplay que foi revelada ontem do jogo Sonic Frontiers, um jogo da franquia do Sonic, a gente já deu uma olhada nessa gameplay aqui durante uma live ontem e o negócio é inacreditavelmente péssimo no vídeo de hoje, a gente vai bater um papo sobre isso Aproveito para convidar a galera para participar hoje do State of Play, a gente vai transmitir aqui no YouTube, na Trovo e também na Twitch, vai ser às 19h, então conto com a sua presença Já se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores, não esquece de baixar nossa planilha de promoções lá do AliExpress, tem muita coisa maneira lá, entra no nosso grupo de promoções também, tem muita parada maneira lá E dá uma olhada também no PlayStation 5 que está disponível lá na Amazon se você for comprar o seu poderoso, beleza? Sem mais delongas, vamos lá dar uma olhada nesse Sonic Frontiers Pessoal, a GVGmon é uma olhada parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20 Para comprar, basta tentar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou indo diretamente nas configurações do Windows Fuja da craqueagem com a GVGmon Então vamos lá pessoal, o vídeo é um vídeo de 7 minutos da IGN, foi apresentado ontem E sinceramente eu não sei de fato do que se trata Porque me parece terrível, abominável, inacreditável o que a SEGA vem fazendo com a franquia do Sonic Que pra mim, desde lá do Mega Drive, já não tem nada a apresentar Eu gostava muito do Sonic quando eu era pequeno Zerei todos os Sonics do Master System, do Mega Drive, zerei o SEGA CD, zerei as versões que saíram pro PC Até saiu, acho que já há muito tempo, em 2012, talvez aquele Sonic Generations que chamou atenção Mas eu não consegui jogar aquilo até o final E pra mim, desde que a franquia estreou lá com aquele 3D, totalmente 3D Porque a gente teve o Sonic 3D Blast no Mega Drive O Sonic ficou totalmente 3D no Dreamcast E pra mim, morreu ali E a franquia não tem absolutamente nada a mais pra oferecer Principalmente nesse formato aqui Que ficou me parecendo, sei lá, um Sonic Porque a gente tem o Sonic Com uma mistura com Shadow of the Colossus E também, sei lá, um Elden Ring O jogo tem puzzle É um jogo que você fica andando aqui pelo mundo aberto Pulando nessas bolinhas aí Pegando um anelzinho e correndo igual um maluco É óbvio E aí... Eu não consigo entender o propósito disso daqui Sinceramente, eu não consigo entender o propósito disso daqui Eu acho que a SEGA, ela poderia tentar inovar hoje em dia Trazendo um Sonic bem feito de plataforma Porque dá pra fazer sim E esquecer essas porcarias 3D Que já faz muito tempo que não funciona Eu acho que o que fez ali sucesso foi o do Dreamcast E depois disso, filho Meu Deus do céu, é uma porcaria Só o Velberan consegue jogar esses jogos da franquia Então isso aqui me parece que os caras pegaram a Unreal Me parece, não sei se é Unreal Mas me parece muito a Unreal Me parece aqueles jogos Quando o cara pega um jogo lá, Zelda E bota aqui no mundo aberto da Unreal Eu boto o bonequinho ali, o Zeldinha Me parece algo desse tipo Mas os caras vão vender isso aqui como um jogo E eu não sei a quem isso aqui possa agradar É um jogo que vai ser offline pelo jeito Então os caras só vão monetizar a venda disso aqui E será que as pessoas vão comprar? Será que as pessoas hoje em dia 2022 Nova geração Todo mundo esperando coisas incríveis Os caras mostram isso daqui O Sonic passeando, pulando Resolvendo puzzle Dentro da Unreal Parece razoável pra vocês? Parece razoável? Parece minimamente interessante? Eu não sei como é que vai ser a história Não sei pra onde foi a história do Sonic Eu gostava muito do Sonic Quando era um joguinho de plataforma E se fizessem um jogo de plataforma hoje em dia bem feito Como é o caso do Ori Como é o caso de tantos outros Dá pra você encaixar o Sonic ali É melhor do que isso aqui É melhor do que perder tempo Dinheiro E ainda fazer a franquia sangrar Má do que já sangrou Nesses últimos anos Essa corridinha dele aqui No mundo aberto Porra, cara Sinceramente, filho Sinceramente Isso aqui é Completamente descartável Pra mim Completamente descartável Eu pego isso aqui E não consigo jogar Cinco minutos Eu quero até que vocês deixem nos comentários Se vocês jogaram os últimos jogos da franquia Porque os últimos Tirando o Sonic Mania ali Sonic Mania Que pra mim poderia ser muito melhor também Porque tinha os gráficos lá de De Mega Drive Eu quero que você deixe a sua opinião aí Se você gostou Desses últimos Sonics aí Que só apareceram no canal Lá Do Velberan E se você vai Vai querer jogar isso aqui, cara Porque Porra Sinceramente Né Sinceramente Se você pegar o Modern Da Unreal aí O cara faz mais Que a SEGA, cara A não ser que a SEGA tenha feito isso Pegou o Modern Da Da Unreal aí Deu o bonequinho do Sonic Na mão dele E falou aí Cara, se vira E saiu Essa merda aí Que vocês estão vendo É Bom Hoje A gente vai ter O State of Play Como eu falei Novidades da Sony Eu sei que vocês já viram aí Em todos os lugares O que vai aparecer e tal Eu ainda não vi Absolutamente Nada do que vai ter lá E eu espero Que tenha realmente Coisas boas, cara Porque Embora a gente tenha tido Alguns jogos Ok Pra essa nova geração Como foi o Demon's Souls Ok Estava bem feito Reclamei Mas depois que eu vi O Elden Ring Eu vi que eu reclamei De barriga cheia Teve o Hatchet & Clank Ok Também Um jogo bonito Pra ele Teve gente aqui Falando que a galera Gostou e tal Que tinha muito rage Da galera Da Xbox Em cima Mas eu também Achei Que não me pareceu Um jogo de nova geração Inclusive eu falei Que o Horizon Zero Dawn No PC No PC Em 4K É muito mais bonito Do que o Forbidden West As mecânicas do jogo Pra mim Não evoluíram Em absolutamente nada E também teve O Gran Turismo Que também saiu Jogos que saíram Pro Acabaram saindo Pro Playstation 4 Também E pra mim Foram prejudicados Por isso Vamos ver Se a gente vai ter Alguma coisa hoje Do God of War Eu não sei Dizem aí Que o lançamento Do God of War Vai ser em setembro Desse ano E é mais um jogo Que eu tô muito Com o pé atrás Cara, que eu acho Que vai mudar Muito pouco Do God of War 2018 Vamos ficar na torcida Pra que seja Um bom jogo A gente vai acompanhar Esse evento da Sony Hoje Quando sair o evento Do Xbox A gente vai acompanhar Também Não esquece De baixar A nossa super planilha Aí do AliExpress Pra você que quer montar Um PC Bem baratinho Todas as lojas lá São lojas Confiáveis Que a galera já comprou Que a galera recebeu Então dá uma olhada Na nossa planilha Que a gente tá alimentando Todos os dias Com promoções E também Não esquece De entrar no nosso grupo Que a gente tá soltando As promoções lá Diariamente Beleza? Playstation 5 Tá na Amazon Aí disponível Se for comprar Link do canal Tudo que você comprar Usando o link do canal Você vai me ajudar E coloca aí É lógico Nos comentários O que você achou Dessa abominação Dessa desgraça E do que A SEGA conseguiu fazer Com a franquia do Sonic Que eu tanto gostava Quando era pequeno Beleza? Um grande abraço Tamo junto É nóis Até a próxima Fui!